Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e é a primeira matéria dele, né? 2023, está cheio de gás. Tudo bem? Tudo jóia! Preparado para o nosso ano novo. Preparadíssimo, né? Para responder várias perguntas, então, dos telespectadores que sempre mandam para a gente. E claro, não podia fugir a regra, sol, vento e areia, né? Então o pessoal quer saber, vou para a praia, o que eu faço com vento, sol e areia? Usar óculos, né doutor? Isso, óculos escuros é muito importante. E o colírio? Colírio lubrificante também. Na mochila. É, o colírio lubrificante é bem importante. Se você não tiver um colírio lubrificante aceitado, você pode fazer, lavar o seu olho com água corrente. Cuidado com a água na praia, por causa que o tratamento... É, tem uma pergunta para você. É, o tratamento de esgoto na praia, durante a época de alta temporada, ele deixa um pouco a desejar, porque você pega uma cidade que tem esgoto para 100, 200 mil pessoas e coloca um milhão de pessoas naquela praia. Então cuidem com a água, o tratamento da água. Eu sei que, apesar das empresas estarem sempre modernizando e tentando melhorar, a gente sabe que quando junta muita gente no mesmo lugar, esse tratamento vai deixar a desejar. Então evite usar a água da torneira para lavar os olhos, né? Tente ter esse cuidado. Ou tenha um soro fisiológico ou mesmo água mineral, por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que nesses locais muito cheios pode ter essa alteração. Inclusive, a gente começa a ver muita virose nessa época. Por quê? Por causa dessa contaminação toda ali, que a gente sabe que tem alguma relação com a água, tem alguma relação com o ambiente, tem alguma relação com esse monte de gente junta, né? A época agora das piscinas também, as piscinas muito cheias, muito calor, conjuntivite, transmissão de conjuntivite muito grande. Então, gente, se você está lá, nadou, ficou com o olhinho vermelho, lubrificar o olho, deixar o olhinho fechado com pressa fria. Se no outro dia apareceu secreção ou se você vê que fica um ou dois dias vermelho, procura o oftalmologista. Você pode ter feito uma conjuntivite, pode ser química, mas pode ter sido uma conjuntivite bacteriana que você pegou por causa do ambiente. Então, se esses sintomas não melhorarem de um dia para o outro, procure o oftalmologista. E já que ele está falando de conjuntivite, vamos explicar o que é a conjuntivite. Por que o olho fica vermelho? Por que aparece de manhã, como ele falou, da secreção? É aquele pus amarelinho no cantinho do olho e parece que aquela secreção fica no olho. Você tenta, parece que limpar o olho, mas não limpa. Vamos explicar um pouquinho. E que muita gente coloca, bate uma clara de ovo, coloca ali para dar uma ajeitada na situação. É, ovo cru, entendeu? É uma contaminação só. Gente, olha só. Conjuntivite tem mais de uma causa, tá? Conjuntivite pode ser química, bacteriana, viral ou atópica. Pode ser uma conjuntivite alérgica, vai ter olho vermelho, coceira e lacrimejamento. Viral, olho vermelho e coceira nem tanto, mas mais lacrimejamento e às vezes dor e inchaço, bem importante. Bacteriana, a secreção é a parte mais comum. Tem muita secreção, secreção abundante. E a química, normalmente hiperemia e ardência. Arde muito o olho. Sensação de ardência é muito importante. A ardência tem relação, a química tem relação com o uso de piscinas, produtos químicos que podem cair no olho. Agora teve um vídeo que viralizou, um vídeo de TikTok, que é uma mulher fazendo uma fantasia. E ela está se fantasiando de, acho que é Miss Marvel, uma dessas heroínas aí. E essa heroína tem um olho dourado. E essa moça que faz a fantasia, ela faz uma mistura de um colírio com tinta e com glitter e pinga nos olhos e fica com o olho dourado. Perigosíssimo, gente. Pelo amor de Deus. Que loucura isso. Vejam se as crianças não estão tentando fazer isso em casa, porque esse vídeo ficou bem famoso. E a gente já viu alguns casos aí de conjuntivite química, porque a pessoa tentou reproduzir, escolher para ficar com os olhinhos dourados, para poder fazer um vídeo viralizando, igual essa moça aí, que fez essa fantasia e teve essa ideia. A ideia dela, a transmissão da ideia, que ficou meio infeliz, né? As pessoas tentando fazer. Então, conjuntivite química, porque pingam tinta no olho também tem. Gente, de uma brincadeira pode virar um caso muito sério. Pode virar um caso muito sério. Você pode até perder a visão. É, uma conjuntivite química grave. Dependendo do composto que você misturar ali, pode ser muito mais grave do que uma queimadura superficial. Pode até penetrar no olho. Principalmente as substâncias álcooles, que às vezes elas estão nessas tintas, principalmente nas tintas acrílicas. São perigosíssimas. Então, gente, presta muita atenção aí. As crianças, principalmente, às vezes veem esse vídeo e querem reproduzir. E eu acho que ela passa, mais ou menos, a receita ali. Um perigo. Ainda passa a receita. Um perigo. Então, a química, agora a gente tem a gente pingando tinta no olho. Pinga tinta, depois pinga tímer para tirar a tinta. Misericórdia. E também a química, a gente vê nas mulheres que fazem os cílios, né? Dependendo da cola usada nos cílios... Para colar os cílios. Tenham cuidado, tá? Quando forem fazer os cílios, tirem a lente de contato. Dependendo da cola que é usada ali, essa cola pode destruir a lente de contato. Se estiver em contato com o seu olho, pode causar a sensação de corpo estranho, fazer uma úlcera de córnea. Então, quando forem fazer cílios, não façam com lente de contato. Façam os cílios, depois coloquem a sua lente. Esperem algum tempo, pelo menos 10 a 15 minutos. Bem lembrado, hein? Que é outra causa de conduzir de química. A gente ficou 20 minutos só no conduzir de química. Ainda falta a tópica, que é alérgica. Então, a alergia aqui em Morano é uma coisa muito comum, por causa... Eu acho que a sibipiruna tem uma relação muito grande. Ele é anti. Eu sou anti-sibipiruna. É uma árvore muito bonitinha, mas causa uma alergia danada. Então, a sibipiruna, as árvores em geral são um problema. A arruera é uma outra que causa bastante alteração oftalmológica, bastante coceira, bastante prurido. Que é uma causa de conjuntivite atópica, conjuntivite alérgica. Normalmente, os pacientes atópicos já têm história. Já têm alergia a outras coisas, alergia respiratória, alergia... Tem pessoas que são bem sensíveis. É, e a alergia ocular vem junto. Às vezes, o tratamento precisa ser feito por oftalmologista, porque tem coisas... Tem nuances ali da alergia que precisam ser tratadas pelo oftalmologista junto. Temos a bacteriana, que é quando tem secreção. Precisa de antibiótico. Cada caso é um caso. Cada idade é um tratamento. Procura o oftalmologista. Pode fazer uma úlcera infecciosa e pode perder a visão por causa de uma simples conjuntivite. Sim, tá? Especialmente quando o colírio usado é errado. E a, por último, a conjuntivite viral, que é a mais sintomatológica. O cara que tem uma conjuntivite viral procura o médico. O troço fica feio, o olho fica inchado. Fechado. A dor é importante, o incômodo é grande. Então, na conjuntivite viral, normalmente, o cara aparece no oftalmologista. Dificilmente ele fica tratando em casa, porque ele olhou inchado, né? Quase fecha. Só que a principal característica dela é a inflamação, hiperemia, dor e sensação de corpo estranho. E ela tem pouca secreção. Então, é uma conjuntivite com pouca secreção. Chama atenção isso. Porque, geralmente, a gente acha que conjuntivite é um tipo só. E, às vezes, elas podem se misturar tudo. Por quê? Porque o cara tá com uma conjuntivite bacteriana, começa a pingar um colírio por indicação de fulano, ciclano, volta. Não, porque, geralmente, serviu pro vizinho, o vizinho aplicou, ficou muito bom. Aí, daí, ele faz uma conjuntivite química, porque tá usando o colírio errado. Daí, já misturou a conjuntivite química, a conjuntivite bacteriana. E, daí, vai virar uma salada só. Então, a gente não tem que se automedicar, tá? Não dá certo isso. Tem vários tipos. As apresentações são diferentes, mas são muito próximas. Precisa de um especialista pra olhar isso aí certinho. Então, ficou a dica pra vocês. Ele falando dos cílios também, né? Os cílios postiço e lente de contato. Então, cuidado. Duas coisas bem delicadas. Duas situações bem delicadas. E, lembrando, né? Já passou as festas, tudo. Mas, ainda, muitas festas continuam. Sempre tem festa. E, as mulheres querem ficar com aqueles cílios, né? Agora, o cílio tá na moda. O cílio, ele renova. Cada 15 dias. Tem gente que já deixa marcado. Cada 15 dias, troca o cílio e coloca de novo. Acho que eu vou começar a fazer isso também. Elas colocam a extensão, né? E, a extensão, então, ela é... O fio a fio que fala? O fio a fio. E, é periódico. Então, essa daí, usa uma cola muito mais reativa. Que dá muito mais alergia. Aquele cíliozinho que é a pessoa mesmo que coloca em casa. Que é uma fitinha adesiva. A cola usada ali é muito mais delicada. Muito diferente do fio a fio. Fio a fio, claro. Você tem que fazer com uma pessoa especializada. Tem que fazer sempre com um profissional. E, gente, o produto certo tem o preço certo também, tá? Às vezes, a pessoa procura... Não, fulano é uma barata. Vai pelo barato. E, daí, o barato... O barato sai caro. O barato sai caro. O produto é diferente. É, barato sai caro, gente. Cuidado, hein? Cuidado. Dependendo do produto, a gente vê bastante problema. Barato. Tá na promoção. Essas coisas nunca tem promoção. Cuidado. Preste bem atenção. Bom, aqui nós temos uma também, acho que é ligada ao mar. Fiz cirurgia de catarata recentemente, doutor Augusto. Eu posso entrar no mar sabendo que a água salgada não vai me prejudicar? A água, por ser salgada, não é o problema. O problema é os contaminantes. Pode ter. Então, você tem que ver se é uma... E quanto é recentemente para a pessoa? A partir de 30 dias, a gente já considera cicatrizado. Então, tem mais de 30 dias? Tem menos de 30 dias? Tem mais de 30 dias, não tem nenhum problema. Nenhum tipo de água. Claro, você pode ter uma infecção, mas não uma infecção da cirurgia. Pode ter uma infecção do olho, por estar em uma água contaminada. Então, claro, tem que ter os mesmos cuidados que você teria se você não tivesse operado. Mas tem que ter os cuidados. Sempre, gente. Sempre. Vamos lá. Alexandre, eu gostaria de saber sobre escotoma e o que ela representa para a saúde visual. Te desejo um feliz 2023. E eu sou de Ponta Grossa. Escotoma é uma mancha na visão, tá? Esses escotomas, eles podem ser diferentes tipos. Existem escotomas arqueados, são perdas de visões arqueadas. Existem escotomas que têm uma formação no sistema nervoso central, que a gente chama de hemianopsias ou quadratopsias. Então, dependendo do tipo de escotoma, a gente vai precisar de um tipo de problema neurológico ou oftalmológico. Então, escotomas são manchas no campo visual. É sério? É sério. Um escotoma é um... Quando você fez a pergunta a primeira vez, a gente se confundiu em algumas letras e eu pensei no estafiloma. Estafiloma é uma alteração do globo ocular. É quando a parede do globo ocular, o branco do globo ocular, fica mais fino. E faz uma extrusão de uma parte escurecida que a gente chama de estafiloma. Estafiloma é grave também. Ele acontece por doenças inflamatórias crônicas ou em alguns glaucomas congênitos. O estafiloma é uma coisa, o escotoma é outro. O escotoma é uma mancha na visão. Essa mancha na visão, essa perda de uma parte do campo visual, pode ser perceptível. Essa mancha é no fundo do olho. Não, não é o que eu vejo, não é o que o oftalmologista vê. É o que o paciente percebe da visão. Muitas vezes ele não consegue ver o chão. Ele faz um escotoma arqueado inferior. Entendi. Então ele olha em frente e ele fala que para ele ver o chão ele tem que olhar para baixo. Ele tem que olhar bem. Isso incomoda ele, porque ele tem um escotoma... Nossa, deve ser bem desagradável. Um escotoma arqueado inferior. Desconfortável. Existem hemianopsias onde o paciente perde metade do campo. Ele não percebe como uma mancha preta. Ele não enxerga. Era como se tivesse uma barreira. Entendi. Ele não vê essa barreira, mas ele não vê essa parte inferior. Então os escotomas são perdas da visão que não deixam uma mancha, que você não vê uma sombra. E para você perceber isso, você precisa fazer um exame de campo visual, onde ele vai ter uma percepção de pontos luminosos. Ele vai perder os pontos luminosos em uma parte do campo e daí a gente vai conseguir circunferenciar esse escotoma, essa perda visual. Então o escotoma é uma perda de uma parte do campo da visão que nem sempre é percebido pelo paciente. Às vezes ele só começa a perceber uma dificuldade. Ah, eu estou tropeçando demais. É, mas por que está tropeçando demais? Você vai ver que ele tem um escotoma inferior. Ele não está vendo o chão quando ele anda. Para ele ver o chão, ele tem que olhar para baixo. E a solução para isso? Isso depende da causa do problema. Existem escotomas por causa de problemas retinianos, por causa de glaucoma e por causa de problemas neurológicos. Então a gente tem que descobrir o tipo de escotoma para ir atrás da causa, para tratar essa causa para que ele não evolua. Então escotomas são problemas sérios. Nossa, eu não imaginava que fosse. Até acho que foi a primeira vez que veio essa pergunta para a gente. Primeira vez. Eliane pergunta sobre blefaroplastia. Em que momento é indicado, doutor Augusto? Quando estiver te incomodando. Aquela pelezinha que está crescendo em cima do olho. Você começou a achar que está na hora de fazer, está na hora. A blefar é feita só na superior ou dá para fazer tudo em volta? A blefar pode ser feita superior ou inferior. Existem mais de uma maneira de fazer. É uma forma de você tirar aquela flacidez, né? Isso. Hoje em dia tem alguns tratamentos para retirar a flacidez com plasma. Existe a cirurgia que dá para fazer intra, por dentro da pálpebra. E existe a que faz externa, que fica uma cicatrizinha no bordo dos cílios. Normalmente com um bom oftalmologista, com um bom... Geralmente os cirurgiões plásticos fazem. E os oftalmologias especializadas em cirurgia plástica oftalmológica também fazem. E quando o cara é bom, fica perfeito. A percepção da cirurgia é quase zero. Aqui nós temos o doutor Pedro, porque ele é perfeito. O doutor Pedro faz muito bem. Ele faz muito bem, muito bem mesmo. Um dia nós vamos conversar com ele a respeito do assunto, se Deus quiser. Quem sabe esse ano acontece. Rosana Cunha, de Guarapuaba, te pergunta. Tenho manchas visíveis no meu olho direito? O que fazer se tem cura? Que são manchas marrons. Tá. Uma vez... Aliás, a gente já falou várias vezes sobre isso. A gente já falou sobre essas manchas da parte branca do olho. Isso, esclera, né? Essas hiperpigmentações da esclera, depende. Tem algumas que são nevos de conjuntiva. Dependendo do tipo de nevos, dá pra ser ressecado. Mas muitas dessas manchas, elas são da esclera mesmo. Elas são hiperpigmentações do olho. E essas hiperpigmentações não podem ser retiradas. Esteticamente, o olho não fica muito bonito, né? É porque a gente... A gente... Porque quem olha, fala assim, tem problema de visão. Não, na verdade, é que a gente tem um padrão muito europeu de pensar, né? A gente acha que o bonito é o olho claro, que o bonito é o cabelo claro. E, na verdade, a gente não é. A gente é moreno. A nossa esclera pode ter essas pigmentações. O nosso olho comum aqui é o castanho. Então, é o que a gente... É uma mudança nesse paradigma, assim. O que a gente acha que tem que ser, né? Então, eu acho que isso tá mudando bastante. Então, eu acho que ela pode ficar tranquila, que o olho dela é bonito do jeito que é. É, e muita gente sempre, né? Fica preocupada com isso. Cleber, sou de Chambré. Por que a pupila fica dilatada à noite, quando tem pouca luz? Ela fica dilatada à noite, quando tem pouca luz, pra captar mais luz mesmo. Então, você tá forçando o olho? A gente não tá forçando. A gente tá deixando esse diafragma aberto, pra que possa entrar mais luz e que a gente possa perceber melhor as imagens. Pra gente captar melhor essas imagens, a gente precisa de mais luz. É a luz que estimula a retina, pra que a gente forme essa visão. Então, quanto menos luz, mais abertura, pra maior captação de luz. Quanto mais luz, menos abertura. A gente precisa captar menos luz, porque luz demais também pode inundar esses receptores e diminuir a nossa percepção visual. Então, ele controla a intensidade luminosa que a gente recebe. Ele é um controle rápido, essa intensidade luminosa. Existem outros controles químicos, que o olho também faz. Mas esse é o principal controle. É abrir e fechar um diafragma, pra que a gente tenha mais exposição ou menos exposição. Mesma coisa que as câmeras fotográficas fazem. Agora, quem fica trabalhando muito em computador, na equipe, pessoal que trabalha muito com o computador, por exemplo, à noite, tanto de dia quanto à noite, isso prejudica a visão? Isso é uma pressão da indústria hoje em dia. Dizer que isso vai prejudicar a visão no futuro. A gente já tem muitos profissionais que trabalharam por muito tempo. Então, assim, ah, mas agora o advento das telas é recente. Eu acho que a padronização do uso de telas é recente. Mas a gente tem profissionais que usam telas há mais de 40 anos e que não tem nenhum problema. Eles usavam desde aquela tela, aquela de fósforo, que era verde, lembra? Lembro. E aquela tela de fósforo, eles diziam que ela transmitia raio-x. E agora a nossa tela, agora tem uma luz azul. Então, todas as telas, eles arranjavam um defeito pra causar um dano ocular que nunca se provou. Que não podia ser o marketing. Agora tá em moda falar que a luz, o espectro azul da luz, dessas telas halógenas, causam um dano que não tá comprovado ainda, tá? Eles falam, ah, mas aumentou o número de pessoas com DMRI, com dejação macular relacionada à idade. Aumentou a sobrevida das pessoas também. Melhorou o tratamento, as pessoas estão vivendo mais. Então, eu acho que tem uma pressão de mercado aí muito importante. O que a gente percebe com o uso de telas? Quanto mais tempo você passa lento, menos você pisca. Quanto menos você pisca, mais a sensação de olho seco. Então, a sensação de olho seco é real, tá? A astenopia, dorzinha de cabeça, por usar muita tela, eu também acho real. Eu acho, não. É real. Mas que isso vai causar um dano no futuro, que a pessoa vai perder a visão, não é real. Isso aí, até hoje, não tem nada comprovado. A gente tem muita gente que usou tela pra muito tempo e não teve esse problema. E não tem nenhuma base científica pra essa afirmação. A não ser algumas extrapolações que ele faz ali do uso, do ultravioleta, luz azul. Bem extrapoladinho pra chegar numa fisiopatologia aí que não me convence. Já que a gente tá falando isso, pra gente encerrar, né? Porque a gente vai falando uma coisa, vou lembrando de outras. Eu já fiz vários vídeos a respeito do celular à noite. Que você não deve deixar muita luz no celular, mas sim diminuir, né? Um 50%, deixar ele mais escurinho, pra que isso não fique no teu subconsciente e que você depois perde o sono, porque aquela claridade te prejudica. Isso aí talvez tenha uma relação. Olha só. A gente tem umas células na retina que sejam células gama. Essas células, elas ajustam o nosso ciclo circadiano. Então, elas ajustam a nossa produção de melatonina. Então, para uma produção de melatonina, a gente tem que diminuir a percepção dessas células gama do azul. O azul do céu. Então, quando a gente tem esse azul do céu, o nosso cérebro diz, tá de dia, não vou produzir melatonina porque você não vai dormir agora. Quando a gente não tá mais exposto a esse azul, a ideia do nosso cérebro, do nosso cérebro das células gama milionárias, é que agora deve começar a produção de melatonina pra começar a indução do sono. Então, isso eu acho que tem uma base fisiológica. O azul do LED, ele tem um espectro parecido com o azul do céu. E por causa desse estímulo que ele faz, ele faz com que a gente não produza a melatonina, que vai induzir o nosso sono. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dormir, não deveria usar o celular na cama. Você deveria fazer um watch out. É difícil, né? Você deveria fazer um watch out de duas ou três horas sem o uso de telas. Pra você ir dormir. Tá? E, ou se você for usar a tela durante o período noturno, reduzir bem a luz e colocar aquele night shift em que ele vai puxar tudo pro espectro vermelho, vai deixar tudo meio sépia. Aí ele vai tirar esse azul. Pra diminuir essa percepção das células ganglionárias. Isso sim tem uma base fisiológica. Eles extrapolaram disso pra até câncer de olho, coisa que não tem nada a ver. Fala até que vai dar câncer. Doença a gente esquece. A única coisa que pode tirar a mesa é o seu sono. Esse seu sono aí, eu acho que pode... Pra mim... Pra mim não funciona não, mas pode funcionar. Mas pra quem tem dificuldade... Eu durmo com o celular na cama. Pra quem tem aquela dificuldade, às vezes, do soninho à noite, é bom, né? É bom controlar. É bom, é... Fazer um ritual do sono, né? Duas horas sem o celular, tomar um chazinho, um banho relaxante, mais quente. Porque eu sempre falo que começo de ano, todo mundo faz um monte de promessas. Eu vou deixar disso, eu vou emagrecer, vou fazer academia, vou fazer aquilo. Não é? Então, comece pelo celular. Quem sabe... Toma de um medinho. Quem sabe... Toma de um medinho. Bom, eu já tirei as minhas dúvidas, né? Que pra finalizar, mas o doutor Augusto vai falando de situações, eu vou lembrando de outras. E que, às vezes, é dúvidas de muitas pessoas. E muito obrigada, doutor. Obrigado, Pô. Obrigado você, Tamisa. Obrigado vocês de casa por estar ouvindo a gente. Esse 2023 vai ser um novo desafio. Um novo desafio. É, e vamos com fé. Vamos com fé e coragem. Vamos fazer a nossa parte e que tudo dê certo nesse 2023. Vamos ver se esses anos de pandemia, esses anos de doença que estão pra trás, agora a gente tem um começo de um aninho mais tranquilo. Apesar de algumas indicações diferentes aí, eu tenho fé de que as coisas vão melhorar. Amém. Com certeza vai. Toma o posto das tuas palavras. Muito obrigada, doutor Augusto. Que Jesus te abençoe grandemente. E que seja um ano maravilhoso e muito abençoado para todos. Eu vou para o comercial e eu volto já já com uma entrevistada. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de épocas sazonais como a Páscoa. Para essa Páscoa nós estamos repletos de opções diversas para deixar a tua casa ainda mais encantadora. Você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega? É verdade, é uma das épocas que mais traz aquela carinha, aquele gostinho de infância de volta. Então para você que tem filhos, netos, sobrinhos, nós estamos cheios de opções para deixar esse período de Páscoa encantador e inesquecível. Sejam com casquinhas, sejam com coelhos, com lembrancinhas e muitas outras opções. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas que você pode estar utilizando tanto na mesa posta, no café da manhã de Páscoa, na semana de Páscoa ou então presenteando com chocolates, doces e muito mais. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos no hotel Wish Salão de Eventos, porque neste dia, nesta noite, será lançado a marca Juliana Cadori. E claro, nós vamos conversar com ela para falar um pouquinho a respeito da marca. É um sonho que ela tinha e com certeza está realizando. Então, agora nós vamos conversar com ela. Já estou com a Juliana Cadori, a dona da marca. Eu falei para ela, ela é da engenheira civil, ela passou então para a moda. Como que foi toda essa transição? Sete anos eu construí um caso de alto padrão e tudo mais, só que eu sempre tive um amor, um talento com a moda, uma conexão. E eu resolvi fazer transição de carreira por seguir o meu coração, seguir o meu propósito e larguei tudo, fiz a transição de carreira. Falei, eu tinha uma construtora e eu falei, não, não é isso que faz o meu coração bater mais forte. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Falei, vou atrás que faz o meu coração bater mais forte. E aí foi onde a gente idealizou e lançamos a marca. Agora, sempre calçados? Sempre calçados. A gente tem calçados, penso em bolsas. A gente montar todo um mix, né, para a marca em couro. Tem que ser completo. Completo. E aí, quem sabe, uma nova grife aí do nosso Brasil afora. Agora, design de calçados, o modelo de calçados, no caso, como que será? E as cores também, aquelas cores cítricas? A gente está agora lançando a nossa coleção de inverno, o 23, e a gente trabalhou em calçados atemporais, então o nome da coleção é Glamrock, justamente porque nós vamos trabalhar essa pegada de calçados mais estruturados, as taxas, o couro, inúmeras texturas, que eu acho que vai ficar bem legal. É uma coleção incrível aí para vocês acompanharem. Então, é o calçado fechado ou não? Tem calçado, tem bota, tem mocassim, tem escarpão, para essa coleção de inverno. As botas sociais ou botas mais casual? Tem um pouquinho de tudo. Tem as Western, que são as nossas protagonistas do inverno. Vai ter coturno, vai ter as slouches de salto fino, para todos os gostos, todos os produtos atemporais. É igual o sapato social, né? Bico fino, salto fino, é o que nós gostamos, né? O que você gostaria de deixar mais aí para o programa da Tamires e para também os telespectadores que acompanharam esse nosso bate-papo a respeito da sua loja? E faz um convite para que as pessoas venham à sua loja, o endereço da loja, telefone da loja. A marca ainda é um bebê, então a gente ainda não tem espaço físico. A loja, a marca, a gente tem o Instagram, é arroba julianacadori.com e fica o convite para vocês estarem seguindo a marca, estarem acompanhando a gente. A gente vem agora com uma pegada bem forte em tendência de moda e vai ter muitas novidades para esse ano. Juliana Cadore é a marca, a marca inesquecível. É luxo e também, é claro, aquele jeito todo confortável de calçar uma mulher. Obrigada pelo carinho, viu? 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 Obrigado.